Esse é mais um ASMR com Yasi, bem-vinda, bem-vinda de volta, bem-vinda, bem-vinda de volta a mais um vídeo de vídeo, vídeo de vídeo, bem-vinda, bem-vinda de volta a mais um E bem-vindo à clínica de sono da Yasi, eu sei que o dia pode ser um pouco estressante, estressante, estressante Então eu estou aqui para cuidar de você e te ajudar a dormir, 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 dormir E eu tenho aqui na sua ficha que você marcou uma sessão de speedpending comigo, certo? Speedpending com a Yasi, meu nome é Yasi, prazer Eu vou cuidar de você hoje com nossa sessão de speedpending na clínica de sono da Yasi Mas antes, 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 eu preciso, eu preciso passar por alguns gatilhos, tringas, 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 tringas Para anotar aqui na sua ficha quais os gatilhos que você prefere, quais os gatilhos que você gosta, 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 gosta Pode ser, pode ser, pode ser E aí antes, 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 então antes do acessão de speedpending A gente vai passar por alguns gatilhos para anotar, para anotar aqui na sua ficha Ok, perfeito Então deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui as informações direitinho Para ver se está tudo certo Ok, perfeito, perfeito, perfeito Deixa eu ver aqui Deixa eu anotar, deixa eu anotar aqui Nosso cadastro Ok, perfeito Então vamos começar, vamos começar com o primeiro gatilho Som de mão Você gosta de som de mão E uma escala de 1 a 10 Qual nota você dá para som de mão, estralos Estralos Ok, deixa eu anotar, deixa eu anotar aqui, deixa eu anotar aqui Qual nota que você dá Ok, perfeito, perfeito Você gosta de estralos, ok Então vamos te colocar aqui Som de mão Som de mão Som de mão, perfeito, perfeito Agora o próximo, 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 unhas Unhas Você gosta de som de unhas Unhas Qual nota que você dá de 1 a 10 para som de unha Perfeito, perfeito, perfeito Deixa eu anotar aqui, deixa eu anotar Som de unha Check, nota Isso, boa Perfeito, perfeito Agora o que você prefere Som de unha, som de unha Sol, sozinho, sol, 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 sol Ou você prefere Ou você prefere Som de unha, som de unha Som de unha Com o sol de qualquer Som de unha Ou sol, 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 sol Ok, perfeito Deixa eu anotar então Sol de unha Sol, 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 sol Perfeito Agora eu vou fazer o tapping Tapping, tap, 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 tap Tapping A gente tem aqui O nosso Porta-cops Porta-cops Desculpa, desculpa Porta-cops Porta-cops Toaster-coaster Toaster-coaster Você gosta de tapping Qual nota que você dá para tapping No porta-cops No toaster-coaster De 1 a 10 Qual nota você dá Ok, perfeito Perfeito, perfeito Próximo, 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 próximo Tapping, tapping, tapping In, livro Tapping in, mangá Na verdade, mangá De 1 a 10 Ok, perfeito Então vamos lá de novo Porta-cops Porta-cops Ok, qual nota que você dá para o porta-cops Ok, deixa eu notar aqui Deixa eu notar Ok E qual nota você dá para o mangá Tapping, tap, tap Tapping, tap Perfeito, perfeito Qual nota que eu escrevi Qual nota que eu escrevi Qual nota aqui Qual nota, qual nota Qual nota Qual nota, qual nota Que você dá para o mangá Tapping no mangá Ok Perfeito, perfeito Agora eu quero saber Você vai fazer tapping de mangá Ou rápida Ou rápida Vamos testar Vamos testar no mangá Vamos testar no mangá Você prefere, você prefere Você prefere Você prefere Devagar Rápido 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 Devagar Rápido Eu acho que eu também Sabi, eu acho que eu também Deixa eu notar aqui Não Mas eu prefere Tapping Agora, agora, agora Scratching 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 Qual nota que você dá para o scratching Nesse vídeo Rápido Ok Deixa eu notar Deixa eu notar Deixa eu notar Deixa eu notar Don't worry Scratching 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 Está notar Perfeito Agora, scratch Scratching Scratching No mangá No mangá Agora, agora, scratch No mangá Qual nota que você dá De uma daí Nota como não tem zero Porque todos os gatilhos são, pelo menos, um De bom Nota não, 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 não Qual a nota que você tira Um, dois, três, quatro, cinco, seis, nove, 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 dez, quarenta, quatro, 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 nove, 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 nove Agora o último gatilho de hoje, o último gatilho de hoje, o último gatilho de hoje, pincel. Aí eu quero saber, eu quero saber, tem dois pincéis, tem dois pincéis. Tem um pincel grande. Você prefere um pincel grande. Presta atenção, presta atenção no som. Presta atenção apenas no som, apenas no som do pincel. Presta atenção apenas no som do pincel, só no pincel. Só no som do pincel. Só no som do pincel. E agora o som do pincel pequeno, pequeno, pequeno. Só no pincel. Presta atenção apenas no som do pincel. Apenas no som do pincel. Apenas no som do pincel. Então eu vou colocar de um lado, de um lado, de um lado, de um lado, vou colocar o pincel pequeno. E o outro lado do pincel grande. Qual que você prefere? Qual que você prefere? Pincel pequeno? Ou pincel grande? Pincel pequeno? Ou pincel grande? Pincel pequeno? Ou pincel grande? Ok? Eu concordo, eu concordo, eu concordo, eu concordo com você, eu concordo com você, eu concordo com você, na verdade. Eu também prefiro esse. Ok? Então vamos lá. Então qual você prefere? De novo, de novo. Só pra confirmar, só pra confirmar, ok? Pincel. Pincel. Só um grande pequeno. Pincel. Ok, perfeito. Muito obrigada. Muito obrigada por me ajudar, me ajudar, me ajudar, me ajudar a dar nota. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada a me ajudar, me ajudar a dar as notas. Nota, 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 nota pros gatilhos, gatilhos, gatilhos. Agora tem tudo certinho, tudo certinho, tudo certinho aqui na sua ficha. Na sua ficha. Vou colocar no nosso sistema, vou colocar no nosso sistema. Depois vou... Colocar no nosso sistema pra deixar guardadinho, guardadinho, guardadinho. Pra próxima, próxima, pra próxima, pra próxima, pra próxima, visita, visita, visita. Ok, perfeito. Então agora eu vou analisar, vou analisar a sua visão, analisar a sua visão rapidinho, antes de fazer o nosso speedpaint, ok? Então olha, olha, olha pra meu dedo, olha pra meu dedo, olha pra... Olha pra nosso meu dedo. Ok, perfeito, perfeito. Agora olha pra minha nariz, olha pra minha nariz. Isso, continua olhando pra minha nariz. Isso, bom, bom, bom. Olha pra meu dedo, olha pra meu dedo. Continua olhando pra meu dedo. Isso, continua olhando pra meu dedo. Isso, tudo certo, tudo certo, tudo certo. Agora você vai fazer, você vai seguir a luz, vai seguir a luz. Isso, segue a luz. Isso, segue a luz. Isso, vamos embora para a minha nariz de novo. Ai, meu nariz. Isso, vamos tirar meu nariz. Imagina, meu nariz. Isso, tudo certo, tudo certo, tudo certo. Deixa eu ver aqui. Tudo certo, tudo certo. Sua visão está perfeita, perfeita. Dez, de dez. Dez, de dez. Sua visão está perfeita, querida, perfeita, perfeita. Sua visão está perfeita. Então agora a gente já pode começar, a gente já pode começar a sessão de speedpandinho. Speedpandinho. Eu trouxe aqui um chazinho para você, eu trouxe aqui um chazinho para vocês. Para te ajudar, te ajudar a dormir. Então está aqui o chazinho. Então deixa aqui para você no cantinho. Eu trouxe, 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 trouxe. O chazinho está perfeita, o chazinho está perfeita, o chazinho está perfeito que eu já tenho aqui no meu sistema. Então está aqui, vou deixar aqui no cantinho. Pode ser, pode ser, deixa aqui no cantinho. Antes, 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 antes de começar, antes da gente começar, antes da gente começar, vou dar uma limpa. Eu vou limpar de cura, vou limpar o seu rosto rapidinho, 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 rapidinho. Eu trouxe aqui. Vou passar. Limpar o seu rosto, vou limpar o seu rosto com a minha esponjinha. Minha esponjinha. Minha esponjinha. E meu... Com licença, com licença, vou passar. Vou passar. Vou passar. Minha esponjinha. Isso, perfeito, perfeito, perfeito Então deixa eu passar aqui No seu rosto Isso, bom, 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 deixa eu ver, deixa eu ver Tudo certinho, tudo certinho Agora deixa eu estudar, mano, deixa eu estudar Deixa eu pegar aqui, deixa eu passar aqui no seu rosto Deixa eu passar aqui Esse é um especificador, especificador Então deixa eu passar aqui Isso Perfeito, perfeito, perfeito Ótimo Isso Agora sim, agora sim Estou pronto, estou pronto Pronto, pronto, pronto Pronto, pronto, pronto Pronto, pronto Pronto, pronto Ótimo, ótimo Olha pra mim Olha pra mim Eu vou parar aqui Assim Debaixa Debaixa ní Debaixa Só vai Tem Debaixa Debaixa Eu vou fazer isso Lodinhas... Olha lá, olha lá, olha o lado esquerdo 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 Deixa passar aquele... Síiiiis amor, agora pode olhar pra mim, pode olhar... Pode olhar pra mim... Pode olhar pra mim, isso... É isso É isso Olha, olha, olha Olha, olha Olha, olha É isso Deixa eu passar um aqui E isso Olha, olha para o coração Olha para o coração Olha para o coração Olha, olha para meu nariz Olha para minha nariz Olha para a nariz Isso Boa, nariz preview Boa, deixa eu passar aqui, deixa eu ver, deixa eu fazer uma massagem aqui nos seus ombros, então aqui naquele, 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 no sono, gente, a gente tem que dar uma pausa pra respirar fundo e relaxar, 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 ok? Então já chegou esse momento, esse é o momento da pausa, pausa pra respirar fundo, então vamos lá, a gente vai respirar fundo, a gente vai respirar fundo em 3, segurar em 3 e soltar em 6, ok? Então vamos lá, eu vou contar pra vocês, então vocês respirar fundo em 1, 2, 3, segura em 3, 1, 2, 3 e solta em 6, devagar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, isso, bom, meu agente, bom, 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 agora sim, agora sim, agora sim, vamos continuar, vamos continuar, então olha, 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 olha pro lado, olha pro lado direito agora, deixa eu falar, olha pro lado direito. E você pode olhar pra mim, você pode olhar pro lado direito, se você quiser 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 olhar pro lado direito O que você quiser, ok? O que você quiser fica bem. Fique à vontade, deixa eu ir. Deixa eu passar. 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 Vou vai Escolha 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 Ok Ok Deixa eu ver aqui, deixa eu ver Ok, meu Deus é perfeito Isso, deixa eu ver aqui, perfeito Isso, deixa eu ver aqui Olha pra lado, olha pro lado, olha pro lado Olha pro lado, esquerdo, esquerdo, esquerdo Esquerdo, esquerdo Isso, aquela lá pela direita, direita, direita E lembra pra mim, lembra pra mim Isso, perfeito de repassar aqui Tem mais uma esquerda, mais esquerda Vou passar aqui Tchau, tchau. 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 Tchau, cuidado com a sua pele, cuidado com a sua pele, pra relaxar, pra relaxar, pra relaxar, preparado? Essa parcinha aqui, nessa parcinha aqui sem mim fica um pouquinho mais inchada, mais inchada, pra relaxar, pra relaxar, pra relaxar, pra relaxar, pra relaxar, pra relaxar. Tchau. 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 Não, tá tudo bem aqui, aqui tá tudo bem Aqui tá tudo bem Tudo bem Nós cuidamos de você aqui na clínica Aqui é o nosso plano Nós cuidamos de você, nós cuidamos de você Nós cuidamos, cuidamos, cuidamos de você Cuidamos, cuidamos, cuidamos Então não se preocupa com mais nada Os problemas de amanhã ficam para amanhã Os problemas de amanhã ficam para amanhã Você não tem Então não se preocupa com mais nada Hoje precisa descansar, descansar, descansar Tá tudo bem Tudo bem Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Boa noite meu anjinho Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Depois me fala Depois me fala Depois me fala Se você quiser reagendar Reagendar A sua visita A sua visita Aquela clínica de sono Me avisa, me avisa Manda um e-mail Uma mensagem, mensagem, mensagem Mensagem no Whats O que você preferiria Sinal de, sinal de, sinal de fumaça Telepatia Só me avisar Só me avisar Que eu anoto Que eu coloco você como preferência Preferência Aqui na nossa lista De clientes, clientes, clientes Ok? Você, 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 você Você é a nossa preferência Essa é a nossa prioridade Boa noite Boa noite